Peraí, Cartola, peraí, vamos falar de outra decisão então, tá? Em 1990, dois jogos decisivos no Conto Pereira. É, Vô, a gente ainda não tinha arena e a baixada tava desativada, então foi tudo lá mesmo. Pois olha, Cartola, no primeiro jogo tava um frio daqueles, mesmo assim, 20 mil pessoas no estádio. Também foram ver o timaço do Atlético, que tinha Marola, Valdir, Quita e Carlinho Sabiá. Que nada, o Curitiba de 90 era bem melhor, tinha craques como Serginho, Pachequinho e Tostão. Ah, eu lembro direitinho da categoria do Tostão na jogada do nosso gol, na medida pro Ronaldo, o lobisomem artilheiro. Mas você esqueceu da nossa arma secreta, um tanque chamado Dirceu. Ele entrou em campo a 15 minutos do fim do jogo, que não é que o danado resolveu. Mas olha, Cartola, ele precisou de uma ajuda e tanto da nossa defesa. Aos 45 do segundo tempo, bobeira total. E o goleirão Gerson colocou a mão na bola fora da área, rapaz. Lembro como se fosse hoje, Gilberto Costa bateu a falta e o Dirceuzão mandou pra dentro. O primeiro jogo terminou um a um e o meu Atlético manteve a vantagem do empate na segunda partida. É, Cartola, e foi só três dias depois e com 50 mil pessoas nas arquibancadas. Olha, vovô, nos meus 81 anos de vida, foi uma das festas mais bonitas que já vi. Quase 50 mil pessoas colorindo o ponto. Mas o melhor ainda estava por vir. Logo a cinco minutos, Dirceu, o carrasco dos coxas, deixou sua marca lá de novo. Mas bem que vocês atleticanos tremeram quando o Pacheco empatou, né? E o Berg virou ainda no primeiro tempo. Só que aí, eu não gosto nem de lembrar. Aí veio aquele famoso gol contra. O ataque do Atlético não precisou nem pegar na bola. Quero até ver esse lance de novo, com o Gil Rocha, que estava lá cobrindo esse jogo. Olha aí, de pertinho, a cabeçada de Berg. Nenhum Atlético esperava esse presente. Ai, 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 que tristeza, Cartola. Naquele dia eu quase arranquei a minha barba. E eu, vovô, perdi até a minha bengala na festa do título. Com os dois a dois, a gente levantou o caneco. Mas também só ganharam porque a gente deu aquele presentão. Não interessa, foi muito bom ganhar daquele jeito. É, hoje não foi um dia de boas lembranças pra mim. Mas amanhã, eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Vamos ver então, porque amanhã a gente relembra os atletas decisivos de 83 e 78, com imagens inéditas do arquivo da RPC. É isso aí, seu Cartola. Por hoje é bom passar a bola pro Jackson. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.